Vocês concordam com isso? Quer dizer, qual que seria o objetivo? Chamar uma pessoa especialista, que pode ser do Sebrae ou de alguma coisa que a gente falaria, para fazer um projeto, vamos chamar assim, de revitalização, alguma coisa assim. Ou reestruturação. Ou de reestruturação, óbvio. Reestruturação da Devipar. Como é um negócio que envolve também a pessoa, a gente pode pedir que alguém da secretaria que você conhece... Fábio, vamos ir lá para o café lá? Não, mas só um minutinho, iria junto. Aí ficaria no mês de novembro, fazendo esse projeto em conjunto, e até o final de novembro, nós teríamos que bater o martelo para dizer o que vai ser feito. É claro, nós batemos o martelo, não, vocês, basicamente, vocês são entidades. E daí o governo vai dizer, não, então tá bom, dentro desse plano, precisa de local, precisa de impressora, precisa de sabe lá o quê, né? O pessoal vai ver tudo, as dívidas e tal, e vê o que fazer. Eu acho que é igual... Isso foi muito triste. Acho que é uma boa, né? Essa ideia do Flávio, da gente procurar... Se indirem, tem alguém do Sebrae, então? Sim, com certeza. Mas nós chamaríamos... Ah, vocês chamariam? Nós chamaríamos... Não vocês chamariam... Ah, melhor, então. Nós chamaríamos alguém para vir aqui. Ah, nós contamos já, assim que for possível, a gente já está contando. É uma consultoria, assim, para a entidade. É uma consultoria. É interessante isso. O Sebrae nunca... O tipo, o Sebrae nunca diz, faça isso, faça aqui. Faz o estudo... Isso já seria nas próximas... Até o final de novembro, haveria algum custo para a Devipart, esse tipo de coisa? Não, não, não. Não tem, o Sebrae não tem. Não tem, a gente fala com eles, mas não tem custo. Então, a partir da semana que vem, vocês já entrariam em contato com eles? Isso, já entramos em contato. E aí, professor? O Braille, na Devipart, hoje tem mercado para vender 50 mil reais por mês. Que falta equipamento. Então, aí, por exemplo, tendo esse plano, a gente pode pensar qual que é a necessidade do Paraná, de Curitiba. Geral, trazer mais coisas. Fazer curso para o pessoal do interior, a Devipart, pode fazer treinamento junto com os CAPs, dar uma olhada geral e isso se insere dentro de uma coisa geral. Tem várias coisas, né? Depois você vê, aí, tendo esse plano, a gente vê o que é. Então, senador, a Devipart, ela mudou a diretoria. Então, a nova diretoria, ela está preocupada em refazer estratégias, né, Flávio? É, a gente está há quatro meses. Para, justamente, encontrar um caminho mais seguro de sobrevivência. Porque houve um certo descuido, né, em relação à legislação, principalmente, né? Por quanto que vocês estão vendendo a propriedade? 200, 220, mais ou menos. Foi avaliado pela Câmara de Valores 224. 224. É, está avaliado o ano que chegou a avaliação. Não, eu acho que até pode, daí, ter, a gente pode até procurar um local que possa ser público, certo, cedido para a entidade, sessão de uso, né, comodato e tal. E aí, até facilita a vida também, né? A própria comédia, a senhora passa, sei lá. Acha um lugar aí e serve incomodado para a entidade, a entidade de uso. Mas, você não acha que é convidar os senhores, estamos, para tomar um café, né, Flávio? Isso.